Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Bom, agora é hora de arte na cozinha. Arte mesmo, pessoal. Porque a receita de hoje é simplesmente de encher os olhos. São lindos cupcakes de baunilha com uma deliciosa cobertura de marshmallow. E não é só isso, viu? A chefe Silvia Coelho deu um toque todo especial nesses bolinhos que, sem dúvida, vocês vão adorar. E é claro, nessa época, tudo tem a ver com a Copa do Mundo. Olha só! Boa tarde, amigos e amigas do programa Mais Cidadão. Hoje minha sugestão é deliciosa e agrada tanto as crianças como os adultos. Eu vou ensinar a fazer um delicioso cupcake de baunilha e com uma cobertura irresistível de marshmallow. Vamos lá conhecer os ingredientes? 4 xícaras de farinha de trigo 500 gramas de margarina 4 xícaras de açúcar 2 colheres de café de fermento químico 8 ovos Claras em neve 1 xícara de iogurte natural 1 xícara de leite 4 colheres de baunilha 1 copo americano de clara de ovo 1 copo americano de açúcar refinado Bom, gente, a nossa receita é muito simples. É como se a gente fosse fazer um bolo. Então nós vamos começar pelos ingredientes. Nós vamos colocar primeiro a manteiga Vamos colocar o açúcar E as nossas gemas E vamos levar para a batedeira Olha, gente, viu como essa parte é importante? Porque é a base do nosso bolo Ela tem que dobrar de volume E ainda branquear E isso que garante Que o nosso bolo fica bem fofinho Então vamos lá? Colocando o resto dos ingredientes Eu vou colocar numa forma maior Que a gente tinha que acrescentar ainda a farinha E a farinha, gente, é peneirada Olha que massa linda Aí vamos colocar aqui do lado Agora, gente, nós vamos colocar o resto dos ingredientes Que são os ingredientes molhados Nós vamos colocar iogurte Vamos colocar o leite E vamos colocar a nossa baunilha Que o nosso cupcake é de baunilha E agora, delicadamente, eu vou envolver todos esses ingredientes E vou pegar, sabe, gente? O fuê para fazer isso Que a gente faz com mais facilidade Então eu vou Vou ver E a nossa farinha, gente Ela já está apoderada E a gente vai colocar delicadamente Aos poucos E sempre, gente, envolvendo de baixo para cima Bom, gente Nós já incorporamos todos os ingredientes Agora nós vamos acrescentar o fermento Agregar bem delicadamente, né? E olha, quem preferir fazer essa fase assim Pode comer e colocar na batedeira Mas eu preferir fazer na mão Bom, gente Colocado todos os ingredientes, né? Agora nós vamos bater as claras Para garantir que o nosso cupcake Fica fofinho e aerado Bom, gente As nossas claras já estão batidas E nós vamos incorporá-las na massa Deixa eu pegar aqui E aí a gente vai incorporar Delicadamente também E a gente fazendo um movimento A gente sempre De baixo para cima Isso garante que a nossa massa vai ficar aerada Olha, gente A nossa massa está pronta Todos os ingredientes estão incorporados E ela está bem aerada E agora vamos na fase final Colocar nas nossas forminhas Bom, gente Agora, né? A parte mais especial A gente vai colocar delicadamente, né? Nas forminhas E lembrando que tem que ser mais ou menos Um dedinho abaixo de cada forminha Aí, viu, gente? Cada um Tem o seu jeitinho de fazer, né? Bom, gente Eu falei no começo do programa, né? Que nossos cupcakes são deliciosos Mas eles são muito graciosos E vocês estão reparando, né? Nas cores da nossa forminha São as cores do Brasil, né? Verde e amarela Que é essa surpresa que a gente vai fazer Nós estamos fazendo um bolinho Um cupcake, né? Para comemorar, né? Os gols do Brasil Estou acreditando, viu? Bom, gente Nós terminamos aqui o nosso trabalho Já, olha Já coloquei em outras forminhas aqui O nosso fone já está ligado Já está pré-aquecido A 180 graus E, bom O tempo de temperatura A gente varia Entre 15 a 20 minutos A gente precisa ficar É de olho Vamos lá, então? Colocar no forno Então as nossas forminhas Já estão prontas, ó Vou colocar aqui agora E agora, né? Vamos fazer a outra parte Que seria a cobertura Dos nossos cupcakes Então vamos lá? Então nós vamos colocar, gente Um copo de clara A gente vai pegar um bowl Uma vasilha E a gente vai colocar em banho-maria Nós vamos acrescentar também Um copo de açúcar E vamos colocar em banho-maria E, gente Aqui precisa ter um grande cuidado, viu? Nós vamos colocar em banho-maria Vamos dar uma mexida leve Uma dica muito importante É a temperatura da água Ela não pode estar muito quente Para não cozinhar as claras Bom, feito isso Nós vamos colocar as nossas claras Na batedeira Ó, gente Já misturei bem As nossas claras não cozinharam E agora eu vou colocar na batedeira Para a gente fazer o marshmallow Ficar aqui o nosso pãozinho Vou bater assim Bom, gente Tá pronto agora, né? Nós vamos dividir em duas partes Que nós vamos colorir, né? Então nós vamos fazer Como a gente tá, né? Querendo homenagear o Brasil Nós vamos fazer uma parte verde E outra parte amarela Isso, colocamos Para a gente vai mexer Bom, eu pus um pouquinho mais de verde Porque eu quero bem verdinho mesmo, viu? E agora o mesmo processo, né? Com a cor amarela E agora vamos dar uma chitinha Tá bem bonita a nossa cor, viu? Olha aí Bom, já te acabei de retirar Nossos cupcakes, né? E vamos finalizar Né? O nosso cupcake A gente vai tirar daqui Uma dedinha E agora, gente Nosso marshmallow tá pronto Olha, vocês viram, né? Eu escolhi a cor verde e amarela, né? A gente vai posicionar ele de pé, né? E vamos fazer E agora nós vamos fazer o verde Posicionar bem no meio Com coragem a gente vai fazer Bom, gente Agora tá pronto E agora a gente vai dar Uma enfeitadinha Bom, eu Olha, comprei umas estrelinhas, né? Estrelinha da sorte A gente delicadamente Nós vamos colocar aqui em cima E aí Tá pronto, né? Cada um usa a sua credibilidade, né? Eu vou pegar a bandeira do Brasil Vou dar um beijinho Desejar bastante sorte, né? Pro Brasil Colocar aqui no meio E aí eu vou colocar uma estrelinha Né? No verdinho Olha, tem bolinha também, viu, gente? Fica um pouquinho tombadinha, assim, sabe? Fica mais elegante Assim Assim Agora vou precisar mais de uma bolinha Olha, e aqui é uma linda Gente, tá pronto o nosso cupcake Ficou lindo E como eu falei Ficou muito gracioso E tenho certeza que tá delicioso E agora, gente É só torcer pro Brasil E viva o Brasil! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau.